Camilo Castelo Branco pode e deve voltar a ser estudado. A afirmação é de Nuno Crato, feita no dia 16 de novembro em Seio de São Miguel, no Centro de Estudos Camilianos. O Ministro da Educação abriu as celebrações dos 150 anos da obra de Camilo Amor de Perdição. Durante três dias ocorreu neste espaço o Coloque Internacional Amor de Perdição, Alhá, os Cruzados, organizado pela Autarquia Famalicense, inserido nas celebrações dos 150 anos da publicação de Amor de Perdição. Nuno Crato disse que as metas curriculares para o ensino secundário estão a ser refeitas e que será a oportunidade do autor voltar a ser estudado. Ora, esta afirmação foi uma resposta ao Presidente da Câmara, que antes, num discurso emocionado, sublinhou que o lugar de Camilo Castelo Branco é nas escolas. Armindo Costa defendeu que o sistema educativo português não se pode dar ao luxo de ignorar um dos maiores vultos da literatura nacional. Depois disto, elencou as razões para que Camilo volte a constar do programa curricular do secundário. Porque se trata, provavelmente, do maior escritor do século XIX, não apenas em quantidade, mas também e sobretudo em qualidade. Porque é difícil perceber o século XIX, e por arrastamento do século XX, sem ler Camilo, que soube, como ninguém, retratar as diversas mentalidades e os conflitos sociais da sociedade portuguesa. Porque é um autor de uma atualidade absolutamente notável. Porque a sua ironia contribui para desenvolver o espírito crítico e o saber dizer autónomo. Porque o texto de Camiliano apresenta uma vocação transdisciplinar pelos temas diversos que aborda e pela diversidade de registros em que o faz. Porque proporciona uma formação humanista, tanto na vertente trágica como na vertente satírica. Na sua intervenção, o Ministro da Educação sublinhou que, para si, Camilo Castelo Branco é um dos maiores vultos da literatura portuguesa. Quanto ao seu regresso ao plano curricular, está a ser pensado. Pretende-se que os nossos jovens desenvolvam o gosto e o respeito pelo conhecimento. Um gosto e respeito que são promovidos pelo trabalho e pela exigência, pois não basta conhecer. É preciso saber e saber bem. Essa é a modernidade do ensino. Essa é a maior garantia da democraticidade do processo educativo, pautado pela qualidade do que se ensina e de como se ensina, para elevar a qualidade com que se aprende e do que se aprende. Essa é, afinal, a garantia de uma escola para todos. Para compreender Camilo, ou qualquer autor maior da literatura, é preciso ler bem, com fluência. Só assim é possível descobrir a fina ironia, a crítica política, a sátira, a paixão e a atualidade das suas obras. Num discurso com tom informal, Nuno Crato mostrou ser um amante da obra do escritor de sede. A esse propósito se referiu que gosta de ver os seus livros nos supermercados e explicou porquê. Eu gosto de ver Camilo tratado como um dos maiores nomes da nossa literatura e gosto de ver Camilo no supermercado. Porque o Camilo, isto é a essência de Camilo, que era um homem que escrevia para o povo, que era fácil de ler, que era agradável de ler, que era estimulante para ler pelo povo, e a um homem que nós hoje estudamos como um dos maiores artífices da literatura portuguesa, como um dos maiores artistas que nós temos, como um dos maiores literatos, como um dos maiores, se não o maior, escritor de língua portuguesa. Como a pessoa que dominava a língua portuguesa, como nós todos adoraríamos dominar um décimo daquilo que ele dominava. Portanto, isto também é simbólico. Estar a ler por um livro do supermercado é simbólico do amor que ainda hoje existe do povo pela obra de Camilo. Precisamente para valorizar a obra e o legado de Camilo, estão a ser projetadas obras na zona do museu. Isso mesmo foi adentado pelo Presidente da Câmara, que falou no restauro da Casa dos Caseiros. Vamos iniciar em breve obras na quinta onde está implantado o museu. O restauro da Casa dos Caseiros permitirá não só oferecer aos visitantes um cenário tão parecido quanto o que Camilo viveu, mas permitir que com essas novas infraestruturas possamos diversificar ainda mais a oferta cultural da instituição para o melhor conhecimento do tempo histórico de Camilo e do viver campesino da época. Vamos revitalizar o projeto da Associação das Terras Camilianas, para que os municípios já aderentes e aqueles que vierem a associar-se à nossa causa direcionem e congreguem esforços para fazer chegar mais longe tudo o que está direta e indiretamente ligado à vida e à obra de Camilo e que incide, tão rápido quanto possível, o inventário internacional das existências camilianas. Ao longo de três dias a Casa de Camilo foi assim palco de uma grande homenagem ao homem, ao escritor e ao romancista Camilo Castelo Branco, mas principalmente a uma das suas grandes obras, Amor de Perdição.